Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites Galera, não sei o que aconteceu, o vídeo estava normal do Serginho, do nada ele ficou com a monetização limitada Não sei porquê, mudei ali o título, algumas coisas que poderia, sei lá, enfim, mas o vídeo não quis mais ficar monetizado Então eu decidi remover o vídeo, eu vou regravar ele para amanhã Quem assistiu o vídeo, eu peço que assista de novo lá, amanhã, depois, só para dar aquela moral, aquela força E, bem, esse vídeo aqui eu ia estar deixando para amanhã, então para ficar uma coisa mais novidade Eu vou estar trazendo esse vídeo aí do Sidão, esse react, onde ele mostra ali 5 jogos exclusivos 5 jogos remaster que dão um pau no remaster do GTA Então eu fiquei curioso, falei, mano, eu ia deixar esse vídeo para amanhã Porque, tipo, eu falei assim, eu vi o título, eu achei interessante, né Mas, como deu esse pequeno problema, né, o YouTube tem essas coisas, né Eu, às vezes, eu fico monitorando o meu canal, do nada, vídeo meu que estava há meses lá, verdinho Ficou amarelo, tipo, do nada Aí eu vou lá, mudo uma letrinha, tipo, tá lá, esse maluco é um bosta, sei lá, por exemplo Aí eu mudo o O para zero, só para ficar abreviado, aí ficou verdinho de novo O YouTube é muito maluco, mas, enfim Vamos lá, vamos estar vendo esse vídeo aí do Sidão para ver o que ele fala aí, quais são os 5 remasters aí Aí já deixa aquele like gostoso, platinado, no estilo da Nanon Grosso Compartilha o vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza Lembrando, se você puder aí virar membro do canal para estar dando aquela força extra Eu agradeço de coração, beleza Então vamos lá, sem enrolação Bem, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte, mano, eu quero conversar com vocês sobre GTA The Trilogy, né Mas não só sobre ele, sim, sobre outros jogos que tomaram o remaster, né Receberam uma remasterização semelhante a ele Só que fizeram muito bem melhor, né Eu sei que o GTA The Trilogy ainda não saiu, calma Só que em comparação com quem já foi mostrado para a gente Inclusive até do que o público está reclamando, né Esses outros remasters que eu quero comprar aqui Eles fizeram um trabalho talvez mais completo que pelo menos satisfeito Vamos ver que remaster são eles Mas a galera que estava esperando por esses jogos, as suas versões masterizadas E eu não vou pegar aqui um jogo único Por exemplo, sei lá, The Last of Us 1 Remaster Ou Gears Ultimate Edition, o remaster do Gears 1 Não vou pegar um jogo só E sim vou fazer como a Rockstar está fazendo no GTA The Trilogy Vou pegar coletâneas remasterizadas que foram lançadas E que fizeram um trabalho impecável Interessante Coletâneas, trilogias, o que for Onde pegam mais que um jogo da mesma saga Estou pensando aqui, sabe quem vai botar o Uncharted, cara? É uma coletânea, né Propagandazinha aí, se dão Halo Cara, esse Cara, esse Halo aí, cara Eu vou ser sincero Não sou fã da franquia, não Apesar que eu joguei lá do Xbox, o Bartone 60 Mas até é um remaster que eu jogaria Irmão, o remaster é muito bem feito O 2, eu vi as imagens do 2 O 2 parece remake, cara Não sei se ele vai falar isso aqui, né Mas, porra, o 2 Meu irmão, eu fiquei de boca aberta Quando eu olhei, assim, as imagens Falei, caraca, mano Eu teria essa coletânea se eu tivesse o Xbox Receberam um tratamento simplesmente insano, tá ligado? Os outros e os dois também receberam remaster A diferença Mas os dois primeiros jogos tem um tratamento sensacional Que no caso é o Halo The Master Chief Collection A coletânea de Halo remasterizada do 1, 2, 3 e 4 Onde, tudo bem, o Halo 1, né Que é a versão anniversary dele Já tinha sido lançado remasterizado antes da coletânea Com um remaster muito bacana Só que aí ele foi acrescentado nessa coletânea A mudança de cenário E que fizeram um tratamento, assim, surreal nesses jogos Principalmente no 2 O 2 recebeu um tratamento tão absurdo de remaster Que não parece nem remaster, parece remake Parece remake mesmo O 2, o primeiro Halo, que já era bem bacana Sofreu alterações legais, visuais, né Dentro do jogo, um remaster bacana Que você podia alternar a qualquer momento Isso é um aspecto muito legal Eu queria que todo remaster tivesse esse tipo de botão De você alternar entre o gráfico antigo e o novo E poder ver como as coisas... E aí o Halo 2 Anniversary Recebeu esse mesmo tipo de tratamento Mas muito superior, cara Com gráficos, assim, absurdos É gráfico de Halo Infinite na parada, tá ligado? Pra cima É gráfico de jogo de nova geração até De tão bom que ficou Inclusive com cutscenes refeitas, né Eles não só aplicaram os gráficos em cima da cutscene Como refizeram ACGs Com gráficos de cair o queixo Assim, gráficos sensacionais Também com a possibilidade de você mudar Alternar em tempo real Com pressionar de um único botão Então trouxeram quatro jogos remasterizados Esse é um dos remaster que mais sofreu mudança Entre os gráficos, no caso do Halo 2 Com gráficos surreais E com o multiplayer de todos esses jogos aí Pra se jogar O problema é que no lançamento Vieram com muitos problemas Os servidores dos multiplayer desses jogos Mas depois adaptaram, né E agora hoje em dia dá pra jogar de forma Olha a diferença, velho Porque a Microsoft incluiu mais jogos Depois de uns anos nessa coletânea Eles remasterizaram também o Halo 3 ODST E o Halo Reach E adicionaram na coletânea Se você compra, mesmo que se for em mídia física Na hora que você põe no teu console Você pode ir lá baixar o Reach ou o 3 ODST De boa, tá ligado? Muito bom A live reconhece que você tem O Master Chief Collection E pode jogar também o Reach e o 3 ODST Ou seja, são seis jogos no total Pra falar a verdade E claro, além também de legendar os primeiros jogos Não dublaram o 1 e o 2 Mas pelo menos legendaram em português do Brasil Ou seja, muito louco Uma coletânea sensacional Que é a de Halo The Master Chief Collection Indo agora pro lado azul da força Falando de uma trilogia exclusiva de Playstation Nós temos a Uncharted The Nathan Drake Collection Cara, que também é uma remasterização sensacional Dos três primeiros Uncharted Cara, eu joguei os do PS3, do PS4 E principalmente no 1, cara A diferença é brutal Fora que eles dublaram O 1 e o 2 não eram dublados Só o 3 era dublado no PS3 Mas o 1 e o 2 não eram dublados não As legendas aqui do 1 Acho que do 2 tinha legenda Eu acho, não tô lembrado Mas o do 1 eu tenho certeza Eu acho quase que a legenda que tinha De português era de Portugal Acho que do 2 também Mas do 3 era dublado Mas eles dublaram mesmo O 1 e o 2 Pra cá Ficou muito maneiro Fora que o 1 principalmente É o que sofreu mais mudanças, cara O 1 no PS3 é Uma porqueira, assim Técnica E, mano, ficou bem mais jogável No PS4 Mas não só remasterizando eles Pro Play 4 apenas Mas, além de fazer todo o overhaul gráfico Principalmente no primeiro jogo Que é o que tinha envelhecido mais, né Além disso Eles melhoraram os conflitos A diferença é a posição do boneco E, pra nós aqui do Brasil Dublaram os 3 jogos Dublaram Não, o 3 já era dublado Podia só pôr uma legenda E já ficaria feliz Mas não Foram lá e dublaram os 3 games Então você tem diferenças gráficas notórias ali Os 60 FPS Que fazem toda a diferença Pro jogo de tiro como o Uncharted Controles bem melhores Que se jogar Do que o PS3 é 30 E a dublagem portuguesa do Brasil Tudo nessa coletânea Os 3 jogos juntos De uma só vez Pra se jogar o Uncharted Da melhor forma possível Principalmente o Uncharted 1 Que teve um upgrade Muito maior de gráfico, né Afinal O 2 e o 3 Já eram bem bonitos Mesmo pra época, cara O 1 é que envelheceu mal mesmo Então Uncharted The Mental Break Collection Também é uma trilogia sensacional De remaster Eu queria que todo remaster fosse assim Que até dublar assim E tudo mais, né mano A cara do boneco no PS3 Outra trilogia também Que recebeu um tratamento sensacional E todo mundo sabe, né A versão definitiva desses jogos É o Crash Band Killed The Insane Trilogy Ou seja A trilogia dos 3 Cara Tá aí uma coisa que eu não concordo É tipo Apesar que eu sei que a desenvolvedora Chama de remaster Mas cara Esse jogo pra mim não é remaster Ele é remake, cara Remake porque ele foi mexido Tipo assim Não é o Go Halo Que você vê que os caras Melhoraram Adicionaram coisas Mas sem mexer no motográfico Do jogo Entendeu Só melhoraram mesmo Entendeu A ponto de ficar Um Halo 2 Ficar parecido com um remake Mas você vê que eles Melhoraram absurdamente Esse aqui não Eles literalmente Mudaram tudo O motográfico do jogo Não é o mesmo Entendeu Mudaram o pulo O código fonte do jogo Foi mudado Quando você faz essas mudanças Sai de remaster Pra remake Ah mas a empresa Chama de remaster Beleza Não sou obrigado a concordar Com a empresa Entendeu Por exemplo A empresa não acha Que o Cyberpunk é um RPG Eu discordo Eu discordava antes de jogar E discordo depois de ter jogado Entendeu Então você tem o direito De discordar da empresa Você não é obrigado a concordar Porque ela desenvolveu o jogo Entendeu Pra mim isso aqui Não é remaster não Isso aqui é um remake Pô será que ele botou Aquele jogo do dragãozinho Cara Pô se botou É outro também Que eu já Eu já adianto Que eu não considero Um remaster não Não vê né Ele é um remake Olha isso Embora a pessoa que jogou O Crash no Play 1 E vai jogar esse jogo É a mesma coisa Ela não tem dificuldades Tá ligado E comprova que é um remaster Mas é um remaster Um tanto mexido Eles mexeram por exemplo Um tanto mexido Mexeram pra caralho No bagulho Mexeram muito Isso aqui é um remake Entendeu Remaster você aproveita O mesmo motográfico Do jogo original Refinando ele Aumentando a textura Tirando o serrilhado Aumentando a resolução Entendeu Melhorando o framerate É isso que você faz Você não muda o motográfico Do jogo Na colisão do Crash Cara Mas é quase imperceptível Só que mexer Olha isso Mas não chega a refazer Os jogos do zero Entendeu Isso é remake É um remaster É na base dos antigos Com gráficos sensacionais E mexeram numa coisinha Ou outra Ó É igual o Med Evil Med Evil É na mesma base do Crash Compara Olha só Compara A desenvolvedora chama O Med Evil De remake Você entende Que eu tô falando Enquanto uma desenvolvedora Chama Você pega o Med Evil Do PS1 E compara Com o do PS4 É a mesma coisa Que você comparar O Crash do PS1 Com o Crash do PS4 É remake Porra Não é remaster Isso aqui Se o GTA fosse desse nível Aí velho Porra Caralho Algumas melhorias Algumas melhorias Algumas melhorias Porra Porra Isso aqui Mudou Mudou motográfico É remake Não dá pra chamar de remaster Entendeu Isso aqui é infinitamente Mas infinitamente mais bonito Do que o original É igual o Shadow of the Colossus É infinitamente mais bonito Do que o Até o remaster do PS3 Por quê? Porque foi mudado o motográfico Os personagens Que você encontra Nas cutscenes E tudo mais Fora que na versão Brasileira do jogo Você tem Dublagem em português Do Brasil Spyro falando português Os dragões E tudo mais O que é muito legal Então você tem Os três primeiros jogos Com gráficos incríveis Algumas melhorias No gameplay Dublados em português Do Brasil O dublado aí Ficou Eu acho que é bacana Isso aí velho O que é isso? Ah, o My's Effect Ele não tem Ele não tem dublagem Nem legenda Se eu não estou enganado Português Se eu fosse botar aqui Um remaster Que ele está botando De coletânea Se eu fosse botar Um remaster aqui Que ficou um remaster Foda Tem aquele Call of Duty Eu não lembro Qual o Call of Duty Não Porque com o remaster Aquele sim É um remaster Que você olha assim Algumas cenas Parece que é remake Né Aquele Call of Duty Ali ficou interessante É meio que intragável Para os padrões Pessoal, desculpa Que eu não lembro Qual o Call of Duty Muito bem ele Para ficar pau a pau E se vá melhor Que o próprio Mas o My's Effect 2 e 3 Foi o que recebeu Um tratamento mais especial Bonito, né Então além de todo O pivete gráfico Os gráficos bem melhores Texturas em altíssima resolução O jogo de sombra É muito mais legal Você tem também Melhorias nos menus Dos jogos HUDs totalmente refeitos Os menus Que aparecem na tela E tal Principalmente no primeiro game Aí eles fizeram Na verdade eles fizeram Os menus dos três jogos Para ficar condizente Você vai levar Os três em seguida Você tem o menu Condizente Um jogo para o outro Que é muito bacana E no 1 Melhoraram a gameplay Melhoraram o sistema De RPG do jogo Melhoraram o controle Dos veículos Que você tem o veículo Para explorar planetas E tal Ficou bem melhor de jogar Adaptaram a dificuldade Melhoraram muita coisa Mas o Effect 1 Ficou uma delícia De se jogar por completo Tão bom Ou até melhor Que o 2 e o 3 Só que pecaram Numa única coisa Com nós brasileiros Que é que o jogo Veio completamente em inglês Não tem nem sequer Legenda e menu em português Isso foi um erro RUT Cara Se tivesse vindo Com legenda em português Era um remaster Perfeito Tá ligado Só faltava isso Mas tirando isso Pelo menos É uma trilogia Parece que algumas cenas Do legendário Tá pior É uma trilogia adaptada Perfeita pra se jogar Hoje em dia É um trabalho de remaster Realmente assim De elogiar Em qualquer momento Tirando o fato Que não tem legenda Tá bom Manos Então é A corrida desse boneco Ali meio bizarro Que colocam o GTA Trilogy No chinelo Tá ligado Pelo menos Do que vimos Sobre ele até agora Em relação a gráficos Em relação a conteúdo E tudo mais Você concorda Com essa lista? Você acha que o GTA Trilogy Ele vai ficar No nível desses remasters Aqui Ou ainda acha que o trabalho Feito nesses caras aqui Foi realmente excepcional Principalmente nos Que dublaram Ficou muito louco Eles dublarem jogos Na versão remasterizada Comenta o que você acha E é claro Já aproveita Se inscreve no canal Se inscreve lá no canal Do Sidão Pessoal Ó senhor Olha só Vou ser sincero Tem dois jogos ali Que eu não concordo Porque na minha visão São remakes Que aí fica uma apelação Bizarra Você colocar remakes Ali Mas no resto Cara De boa Eu botaria o COD Que eu falei Eu não estou lembrado Qual o COD Tem um COD remaster Que é muito bonito Aí cara Mas como ele quis Focar em coletâneas Né Então Enfim Coloca aí nos comentários Vocês concordam Que o Crash E o Spyro Devem entrar Como remasters? Comenta aí embaixo No vídeo Gostou da lista do Sidão? Você acha mesmo Que esses cinco remasters Colocam aí Humilham O remaster do GTA Trilogy Edição Definitiva Também quero Seu comentário Embaixo Polêmica Eu quero polêmica Treta Né O vídeo já deu lá Um problema Então eu quero treta Aí nos comentários Beleza Então É isso aí pessoal Não vou mais ficar Mais enrolando não Já faz aquele negócio lá Deixa o like Blá 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 Compartilha blá blá Tá É isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis Tchau